salve jesus fiotada eis que meu jesus faz presente na cabeça e no coração de todos o maior desafio no ser humano é acreditar que tem uma energia superior a dele para auxiliar energia esta causa primária de todas as coisas que chamamos deus amor energia estar em todos os lugares ao mesmo tempo a cuidar de vós a cuidar de nós orientando os filhos a não se perder diante da peregrinação na terra e superando assim os anseios da alma para não se cumbir diante das enesias inferiores que vem abalando o seio familiar o que há de mais sagrado a vida por isso os homens ouve falar da energia que está tirando a vida de muitos depressão agora com ação nos dragões induzindo a cabeça dos jovens adultos daqueles que estão vazios na alma ao suicídio queira ou não mas esta é a verdade que está acontecendo na terra não somente na terra de santa cruz a falta de oração a falta de respostas de consciência para cada um os espíritos de deus vem em todos os lugares não só deem mais trazer as orientações com sapiência amor e verdade e mostrando a todos que estamos vivo Deus é vida é amor não há morte há vida não busque fugas das situações situações estas que tem solução não deixe o vazio da alma tirar a sua maior oportunidade de estar reencarnados diante do piscar de olhos ao abrir os olhos após o mal maior o suicídio verá que a vida continua as dores continuam as relações humanas continuam mas a tormenta redobrada porque falhou Jesus continua cumprindo a missão junto com os consoladores prometidos e ouve entende que os consoladores prometidos não são energias paradas em quatro paredes em um momento só de meditação Deus é dinâmico Deus é amor é trabalho a força do trabalho não deixe a preguiça não deixe os atormentadores fiotada roubar a tua fé não permita se tenha que levantar cedo como os homens falam antes do galo cantar que levante cedo vá em busca se movimenta mas caboclo faz quinze vinte dias que estou levantando cedo então tente mais quinze vinte dias e verá o resultado do seu esforço da sua luta da sua luta levante a cabeça segue em frente desenvolva o seu carisma o seu amor perdoa quem tem que perdoar e cabeça erguida que jamais vai lhe faltar as mãos estendidas dos guias protetores da caravana de luz que realmente está trazendo luz nesta nova geração neste novo ciclo para os filhos que estão nas escuridões da alma Jesus é a luz de um novo dia e junto com a luz vem a solução para todas as dificuldades todas as doenças todas as dores Jesus é bom fiotada Jesus é bom salve Jesus salve Jesus salve salve Jesus Pessoal gostaram da mensagem então clica aí no gostei no like compartilhe se inscreva no nosso canal que você vai receber todo dia uma mensagem nova vindo lá do mundo espiritual para o seu coração esse é o nosso canal gostou gostei compartilhou compartilhei se inscreveu eu me inscrevi eu recebo faz a sua parte